CD's Autorizados, a potência é aqui! Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca A minha Mona Lisa tira a minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renovar minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Filão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sei que cê me entende bem Leite, cê leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outros cê Tá fudido? Vamos fazer amor cantar O sertanejo antigo Me beija na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Epaparapá Paparapá Dardarundararundarara Epaparapá Paparapá Dararundararundarara Júlio divulgações É uma divulgações, tamo junto CDs Autorizados A potência é aqui Vem com Letícia Santana, essa daqui é da minha autoria, viu? Vem aqui pra ver o nome da canção, vem aí Pode fingir a vontade que você não me ama mais Pode fingir pro seu sentimento que você superou e vai, vai Você engana todo mundo, menos a si mesmo, fala a verdade Isso tudo é desespero, pra provar o seu amor Sei que você me ama, eu sei que sente falta da minha cama Eu sei, você não me engana Para de mentir que você não tá nem aí Para de fingir que você não sente mais nada por mim Para de mentir Para de mentir que você não tá nem aí Para de fingir que você não sente mais nada por mim Para de mentir Pode fingir a vontade que você não me ama mais Pode fingir pro seu sentimento que você superou e vai, vai Você engana todo mundo, menos a si mesmo, fala a verdade Isso tudo é desespero, pra provar o seu amor Sei que você não me engana todo mundo, menos a si mesmo, fala a verdade Sei que você me ama, eu sei que sente falta da minha cama Eu sei, você não me engana Para de mentir que você não tá nem aí Para de fingir que você não sente mais nada por mim Para de mentir Para de mentir Para de mentir que você não tá nem aí Para de fingir que você não sente mais nada por mim Para de mentir CDs autorizados, a potência é aqui É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca e a bunda dela pulsa Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Nenê Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Nenê Contato para show Hoje tem produções 799-9880-3737 CDs autorizados, a potência é aqui O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca e a bunda dela pulsa Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Nenê Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Nenê Geral Divulgações Geodivulgações Tamo junto meus parceiros Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descer na posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descer na posição do ranking de amores da minha vida Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descer na posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descer na posição No ranking de amores da minha vida Ricardo Divulgações, WR Divulgações Divulga a musa, bebê Eu bombei aquela música do invejoso Hoje ela quer me usar só porque a Lelê é famosa Solta o papinho de Augustinha, até lá pro cantinho Sou ele cara o marfim, vem brabo então deixa pra mim Eu bombei aquela música do invejoso Hoje ela quer me usar só porque a Lelê é famosa Solta o papinho de Augustinha, até lá pro cantinho Sou ele cara o marfim, vem brabo então deixa pra mim Cê me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Esses puto me deixou sozinha aqui com meu travesseiro Cê me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Esses puto me deixou sozinha aqui com meu travesseiro Eu bombei aquela música do invejoso Hoje ela quer me usar só porque a Lelê é famosa Solta o papinho de Augustinha, até lá pro cantinho Sou ele cara o marfim, vem brabo então deixa pra mim Eu bombei aquela música do invejoso Hoje ela quer me usar só porque a Lelê é famosa Solta o papinho de Augustinha, até lá pro cantinho Sou ele cara o marfim, vem brabo então deixa pra mim Cê me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Esses puto me deixou sozinha aqui com meu travesseiro Cê me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Esses puto me deixou sozinha aqui com meu travesseiro Oh 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 Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta me esquecer? Se vai sempre ser assim Bebida, balada, sorrindo, rosê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã Tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã Loja Cartintas, Andrade Eventos Tamo junto, Emílio e Tatu Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta me esquecer? Se vai sempre ser assim Bebida, balada, eu sofri no ler Tu brota aqui toda sagaz Toda focose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinho e a gente vai até de manhã LG Estúdio, esse é pra sofrer, meu filho GTM Produções, meu empresário estourado Cê, Letícia Santana, bebê Você foi o meu primeiro amor De anos atrás Hoje de fato não é mais Se transformou Numa saudade boa Que guardei na gaveta do meu coração Mas isso não quer dizer que vai ter volta A sua vida já tá em outra rota E a minha também Mas lembrar de quem Fez a gente descobrir o amor E faz bem E faz bem E pra um amor a saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Pra mim E pra mim E pra um amor a saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Pra mim Mas isso não quer dizer que vai ter volta A sua vida já tá em outra rota E a minha também E a minha também Mas lembrar de quem Fez a gente descobrir o amor E faz bem E faz bem E pra um amor a saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Pra mim E pra mim E pra um amor a saudade A lembrança de um beijo A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Pra mim Se for pra recair Recaia bebendo, viu? Venha com a musa Tá recente o nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Ainda tenho esqueci os seus aqui Por favor Não posta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração Espere eu te esquecer Se for pra tá saindo Me bloqueia Se for pra tá beijando Me bloqueia E para eu não sofrer Por favor me evita Eu não tô pronta Para a recaída Se for pra tá saindo Me bloqueia Se for pra tá beijando Me bloqueia E para eu não sofrer Por favor me evita Eu não tô pronta Para a recaída Sumi ou fica Por favor, não posta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração, espera eu te esquecer Se for, posta saindo, me bloqueia Se for, posta beijando, me bloqueia E para eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronta para a recaída Se for, posta saindo, me bloqueia Se for, posta beijando, me bloqueia E para eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronta para a recaída Sumi ou fica E aí Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tenho coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansada de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra tua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Bora, GTM Produções Vem o empresário Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem o coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansada de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra tua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu vivo até sem mim Mas não vivo sem você Por amor já fiz E farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo eu tô contigo E sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até eu te marcena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças que eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer Fazer valer A pena o amor da gente Um abração Um abração pra toda a galera da farmácia Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade Só saudades e lembranças Que a nossa história nunca seja um dia Que a nossa história que eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Poder te ver feliz pra sempre 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 Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Quer amor ou não Quer amor ou não Eu estou aqui Você é a dama ou não Você é a dama e o vagabundo Eu sei que o coração vai doer Eu sei que o coração vai doer Ele só pensa em você Meu amor ou não Na pegada E essa é a dama E essa é do Vilmar Ferreira O potista do Tocantins Eu sei que o coração vai doer Eu sei que o coração vai doer Eu sei que o coração vai doer Despedir Despedir de minha família Embora de Tocantins Estagramado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais, aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Minha família em Tocantins Eu não sei o porquê, se for eu sem querer, que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não, dessa mulher é bandida Ei, 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 paixão! Se é pra falar de amor, que é fascinante, fala mesmo! Eu tô apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu tô apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se for eu sem querer, que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não, dessa mulher é bandida Eu não sei o porquê, se for eu sem querer, que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não, dessa mulher é bandida Pensa na lavada de swing, que bom, hein? Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana No meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é a minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é a minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Igual estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim Moleque de padrão A partida é diferente E essa é a minha inspiração E essa é a composição do nosso parceiro E morar no meu coração E morar em Tocantin E morar em Tocantin E morar em Tocantin Agora eu vou cruzar o mar Da minha família Da minha família em Tocantin Agora eu vou de volta Da minha família em Tocantin E morar em Tocantin E morar em Tocantin Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantin Esse é o meu divulgador Chama na bota A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a tela no meu cavalo E com meu jibão de couro Uma botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu jibão de couro Tudo cheio de isso No outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebrei o meu cavalo Promo solta de meu vinho Quando amanhece o dia A lenda tava lotada Sobretudo a mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota A gente, ó Na vaquejada tem que ver Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruivinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada O mexe, 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 mexe O rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão O mexe, mexe, mexe Mexe o rabetão O mexe, mexe Vai descendo até o chão